Eu quero o mundo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficar sem parar nos mal Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficar sem parar Ficar sem parar nos mal Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Madrugada em meu olhar Cai a chuva sem nem parar Reclamou Vento bate no portão, faz frio no meu coração, te chamo Fecho os olhos pra dormir, sonho com você aqui, me engano Dez minutos sem você, saudade me fez parecer humano O meu corpo mereceu, a ficar curtinho ao meu Cada lugar de mim, essa festa Igualzinho a luz e o som, e o que você sobe, o som Ficando de fazer amor com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejo um cinto de ver que Da pouco o gosto do seu beijo, ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Me leva embora essa saudade que está me mandando Contigo te amando Contigo te amando Contigo te amando Não dá mais pra ficar assim Desejo o risco vivo em mim A pouco o rosto do seu beijo ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devo ao vivo longe de mim Leva embora essa saudade que está me matando Continuo te amando Te amando Te amando Te amando Quando a gente se viu pela primeira vez foi tão lindo Quando a gente se amou pela primeira vez foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer e uma boa emoção me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei, me entreguei demais Quando a gente se amou pela primeira vez eu chorei A emoção foi maior que a razão me machuquei E eu te amei, te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz Me telefonda Me telefonda, me liga, me chama me dê um sinal No outdoor da praça escreva me mandata Anuncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No alto da praça escreva-me uma carta nos seus jornais Quando a gente se viu pela última vez eu chorei A emoção foi maior que a razão e me machuquei Como uma pluma solta no ar, lutou em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No alto da praça escreva-me uma carta nos seus jornais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me chama, me chama, me chama, me chama Me vem ouvindo dor esse monte, vem surgindo atrás dos mordes Feito um raio de luar Vem num dom de fantasia Me trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo o que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Tô feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Tô feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo o que ela quer Estou perdido de desejos Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Estou feliz assim Estou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Estou feliz assim Ela grudou em mim Sem procurar palavras pra dizer As que o verbo de uma vez Faça mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor, por favor, me diga antes da partida Que te amando o que foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena Já notei que nossa cama está pequena pra nós dois E supera tanto amor que eu te dei E supera tanto amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor, me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Faço da noite Criança da estrela Esperança e abajurro Puro de plumas Teu peito que é como leite Pra te renovar Os culpores do infinito Que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te topo arrepio Vejo o delino Parece que vou me voar Quando seus braços me abertam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água na seite das terras Que lavam as pedras imóveis No chão Correndo matos e campos E achos e rios Regatos e ribeirão Láve-se bem do meu A desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Sem deixar sinal Busco flores do infinito Que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te topo arrepio Vejo o delino Parece que vou voar Quando seus braços me abertam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água na seite das terras Que lavam as pedras imóveis no chão Correndo entre matos e campos E achos e rios Regatos e ribeirão Láve-se bem do meu A desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Água na seite das terras Que lavam as pedras imóveis no chão Correndo entre matos e campos E achos e rios Regatos e ribeirão Láve-se bem do meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Na noite passada você me deu tudo Que tinha direito Me pegou de jeito cruel sem perfeito Pra nunca esquecer Sentir-me perdido no mar de carícias Abraços e beijos Unimos dois portos Matamos desejos Sem pensar que fosse nossa última vez E hoje foi surpreendido com o seu adeus Você deu as costas Com os sonhos meus Restou só lembranças da noite passada Na fronha ficaram as marcas do barco que usava E hoje foi surpreendido com o seu adeus E hoje foi surpreendido com o seu adeus Você deu as costas Você deu as costas para os sonhos meus Restou só lembranças da noite passada Na fronha ficaram as marcas do barco que usava Um espelho humilhente que me revelava Desculpe, querido, foi a última vez Foi a última vez Vou te procurar mesmo sabendo Que vou ter o teu amor pela metade Se o teu corpo sempre está comigo O teu coração nunca se sabe E é assim que mato os meus desejos E é assim que vivo com você Tentando adivinhar teus pensamentos Me faz o dano dos teus sentimentos Mas não sinto o dano do teu ser Você me faz sorrir Também me faz chorar Quando te vejo ir Depois de tanto amar Mata os sonhos meus E ressuscita A cada volta faz a vida mais bonita Tento te aceitar desta maneira Quem sou eu pra contestar os teus defeitos Deixo acontecer Deixo acontecer, deixo rolar O que me contar é bom e eu aceito E é assim que vejo a minha vida Parte do mistério que é você Tão forte pra matar Tão forte pra matar-me de saudade Tão frágil pra seguir minha vontade E a todo instante E a todo instante eu quero ter você Você me faz sorrir Você me faz sorrir Também me faz chorar Quando te ver morrer Quando te ver morrer Depois de tanto amar Mata os sonhos meus E ressuscita A cada volta faz a vida mais bonita Vem mais pra cá Chega pra mim Chega pra mim Quero sentir esse som de amor E ficar assim Na sintonia da emoção De coração pra coração Eu sou assim Eu sou assim Um sonhador Que encontrou nessa vida Um caminho Do seu amor Deixo o seu beijo me mostrar O que você não desprender Por essa madrugada agora Seu beijo no amanhecer Mas somos só nas coisas agora E não dá coisa pra dizer E não dá coisa pra dizer E tudo isso faz sentido E tudo isso faz sentido Você me faz compreender E tudo é muito mais bonito O tempo todo com você O tempo todo com você Você e eu E nada mais E nada mais E os nossos beijos Tem sempre o sabor E te quero mais Então não deixe Pra depois Tudo é bonito Entre nós dois Somos assim Somos assim Somos assim Somos e faz A vida cheia de coisas tão lindas E a gente faz E a gente faz A sintonia Da emoção De coração Pra coração Por essa madrugada agora Seu beijo no amanhecer Nós somos Nós somos só nós dois Agora E tanta coisa pra dizer E tudo isso faz sentido Você me faz compreender E tudo é muito mais bonito O tempo todo com você O meu outro estado de Goiás O meu outro estado de Goiás Seu corpo é uma fonte de desejo Me fascino com seus beijos, tudo o que faz me lembra a você, beijo em meus sonhos e pensamentos, não te esqueço um só momento, meu Deus me faz sofrer, no meio da noite uma dor me consome, Diz tanto assim, é tão ruim, isso me dói demais, preciso tanto do seu amor, com ele eu tenho paz, Pobre de mim, vivendo assim, sem ter que ser aqui, seu amor é uma semente, o meu coração é um satim, E aos poucos foi crescer, e tomou conta de mim, E aos poucos foi crescer, no meio da noite uma dor me consome, Diz tanto assim, é tão ruim, isso me dói demais, Preciso tanto do seu amor, com ele eu tenho paz, Pobre de mim, vivendo assim, sem ter que ser aqui, E agora... E vou voltar de mim Tô bebendo, mas que eu falo mesmo Tento esquecer, mas não deixei Oh desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Tô bebendo, mas que eu falo mesmo Tento esquecer, mas não deixei Oh desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Da sombreza comigo Saiteira da solidão Eu comparo o outro Dinheiro Com as flores do jardim O tempo acaba, contudo Toda a vida foi assim Seremos pobres felizes Você gostando de mim Dinheiro logo se acaba O amor não pode ter fim Meu bem, não tenho dinheiro Me perdoe, querida flor Pois eu só posso pagar amor Amor, me dando somente amor Riqueza que você sonha Meu bem, não posso lhe dar Infelizmente o dinheiro Está em primeiro lugar O que o amor O que o amor unir Dinheiro faz separar O que o sonho de grandeza Vai fazer eu te abandonar Meu bem, não tenho dinheiro Me perdoe, querida flor Pois eu só posso pagar amor Amor, me dando somente amor Estou vendo o nosso amor Morrendo de hora em hora Estou lutando com a vida Para ver se tudo melhora Você sabe que sonhando É melhor acordar agora Se for pra ser mercenária Meu bem, já vou indo embora Meu bem, não tenho dinheiro Me perdoe, querida flor Pois eu só posso pagar amor Amor, me dando somente amor Meu bem, não tenho dinheiro Me perdoe, querida flor Pois eu só posso pagar amor Amor, me dando somente amor O seu amor por mim não tá com nada O meu coração virou saco de pancada Você quis brincar de amor Só por uma noite e depois me esqueceu O seu coração não tem um pingo De todo mês O seu amor por mim é tão pequeno Que passa dentro de uma agulha Que passa dentro de uma agulha Ainda sobra espaço Sonhei colocar meu mundo inteiro No fundo do mundo seu Mas seu coração não tem um pingo De todo meu Cansei, cansei de levar porrada Cansei de levar canseira Cansei de chorar sozinho Por um amor Só de brincadeira Cansei de contar as horas No relógio que você me deu E o seu coração não tem um pingo De todo meu O seu amor por mim é tão pequeno Que passa dentro de um pingo Que passa dentro de uma agulha E ainda sobra espaço Sonhei em colocar meu mundo inteiro No fundo do mundo seu Mas seu coração não tem um pingo De todo meu Cansei de levar porrada Cansei de levar canseira Cansei de chorar sozinho Por um amor Só de brincadeira Cansei de contar as horas No relógio que você me deu E o seu coração não tem um pingo De todo meu Cansei de levar canseira O Dia Mais Triste Dois barcos perdidos, dois loucos varridos, duas aves feridas Andando sem rumo nos becos, tabernas, onde só tem ida São descaminhos da vida, descaminhos Dois barcos perdidos, dois loucos varridos, duas aves feridas Andando sem rumo nos becos, tabernas, onde só tem ida São descaminhos da vida São becos do mundo, lugar dos andantes Lugar dos errantes, buscando saída Sofremos calados, vivemos errados São descaminhos da vida Descaminhos Dois barcos perdidos, dois loucos varridos, duas aves feridas Andando sem rumo nos becos, tabernas, onde só tem ida São descaminhos da vida Descaminhos Dois barcos perdidos, dois loucos varridos, duas aves feridas Andando sem rumo nos becos, tabernas, onde só tem ida São descaminhos da vida Procurando em outros olhos O brilho do teu olhar Descobri que nem a lua Estou privilho pode dar Eu tentei todas as formas Não consigo te esquecer O meu corpo não tem vida Não tem vida sem você Acho que você foi feita Sobredida Deus, quando fez você, fez a minha vida Acho que um amor assim não pode se rever Amor, meu corpo não tem vida se não tem você Acho que você foi feita, sou que me diga Deus, quando fez você, fez a minha vida Acho que um amor assim não pode se rever Amor, meu corpo não tem vida se não tem você Tentei na madrugada, afastar a solidão Outro corpo não deu conta, de aquecer meu coração Eu preciso aceitar, que vai ter que ser assim Sem você pra me amar, não tem vida para mim Acho que você foi feita, sou de medida Deus, quando fez você, fez a minha vida Acho que um amor assim não pode se perder Amor, meu corpo não tem vida se não tem você Amor, meu corpo não tem vida se não tem você Acho que você foi feita, sou de medida Deus, quando fez você, fez a minha vida Acho que um amor assim não pode se rever Amor, meu corpo não tem vida se não tem você Amor, meu corpo não tem vida se não tem você Amor, meu corpo não tem vida se não tem você Acho que você foi feita, sou de medida Deus, quando fez você, fez a minha vida Acho que um amor assim não pode se perder Amor, meu corpo não tem vida se não tem você Você arrotou o meu mundo e mudou minha vida Veio não sei bem de onde, só sei que me fez amar Senti o perigo por perto, vi o futuro incerto Mesmo assim me mergulhei de cabeça e deixei me levar Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só mesmo sei como dói essa dor pro meu peito Foi um erro lhe dar minha vida de mão beijada Música Suas histórias confusas e convincentes Mostravam vestígios tão claros de uma decepção Eu devia ter posto em tempo um freio nos meus sentimentos Enxergar que eu estava fora do seu coração Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só mesmo sei como dói essa dor pro meu peito Foi um erro lhe dar minha vida de mão beijada Foi um erro lhe dar minha vida de mão beijada Só mesmo sei como dói essa dor pro meu peito Foi um erro lhe dar minha vida de mão beijada Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Minha vida se resume Tenho um resto de ciúme Que ainda sinto por você Me causou um tanto desgosto Mas quando eu vejo seu rosto Chego até a agradecer É uma dor de contovelo Que me leva ao desespero É uma grande sensação Dolorida ao extremo Pois o que nós dois vivemos Tem raiz no coração Digo que já não te quero Fala o que você foi meu atraso Que você foi meu atraso Que você foi só um caso De amor que aconteceu Mas se faz o que você foi meu atraso Mas se faz o que você foi meu atraso Minha vida está presa Num punhado de tristeza Por amar quem não me quer Em resumo estou grudado Na parede do meu quarto Num retrato de mulher Você sabe muito bem Que você é esse alguém Que não me deixa dormir Que me prende sem corrente Tanto é que mesmo ausente Não consigo te trair Digo que já não te quero Fala o que pra mim morreu Que você foi meu atraso Que você foi só um caso De amor que aconteceu Mas se faz o que você foi meu atraso Com você a conversar Nessa hora eu não aguento Hoje eu sinto aqui por dentro O ciúme de matar Te dou o meu amor Por toda a vida Não é só um momento de prazer Por que que você faz assim comigo Sabendo que eu não posso te esquecer Eu sempre sofro assim Porque te amo Você me faz mais forte Minha paz Por tudo isso Eu te amo mais e mais Basta só você voltar pra mim Tudo meu amor vai encontrar Pra te dar carinho Te fazer feliz Meu coração não cansa de esperar Basta só você voltar pra mim Basta só você voltar pra mim E meus olhos vão te confessar A felicidade vai chegar contigo Meu coração não cansa de esperar Eu sei que sou fácil Porque te amo Você me faz mais forte Você me faz mais forte Você me faz mais forte Minha paz Todo meu amor vai encontrar Todo meu amor vai encontrar Todo meu amor vai encontrar Pra te dar carinho Te fazer feliz Te fazer feliz Meu coração não cansa de esperar Basta só você voltar pra mim Basta só você voltar pra mim E meus olhos vão te confessar A felicidade vai chegar contigo A felicidade vai chegar contigo Meu coração não cansa de esperar Que te amo E meu coração não cansa de esperar Um grande amor, sabe que esta é a melhor viagem Quem já viveu, compreendeu, que no amor sempre tem passagem Meu beijo vai, na direção, vai pelas ruas feito um automóvel Sinal aberto, acelera o pensamento A voltar meu sentimento, a soltar os peitos Nas avenidas, nesse teu olhar, pelas ruas do meu coração Vou me levando nessa estrada, que me abraça os beijos e paixões Nas avenidas, nesse meu olhar, pelas ruas do meu coração Vou trafegando sem parada, sou viajante dessa emoção O teu amor vai me levar Tenho certeza, vou chegar mais longe E ser veloz, quando arranquei Passei por hora um coração amante Envenenetei, cantei pneu Segui a reta pista dos desejos Se nariz, nariz, carolhos e até bucinas Meu calor me ilumina E ser veloz, carolhos e carolhos e carolhos Nas avenidas, nesse teu olhar, pelas ruas do meu coração Vou me levando nessa estrada, entre abraços, beijos e paixões Nas avenidas, nesse teu olhar, pelas ruas do meu coração Vou trafegando sem parada, sou viajante dessa emoção Nas avenidas, nesse teu olhar, pelas ruas do meu coração Vou me levando nessa estrada, entre abraços, beijos e paixões Nas avenidas, nesse teu olhar, pelas ruas do meu coração Arrumando as coisas em meu quarto, fiquei muito triste Revirando meus velhos papéis, o que foi que achei? Sua foto amarela esquecida, estava jogada No instante, me vi na saudade, depressa peguei O passado, já quase esquecido, retornou no quarto E o retrato, mostrou-me seu rosto, quanto eu chorei Alucinações de amor, das recordações Que alguém, velhas lembranças, que o tempo levou Mas não destruiu Se eu soubesse amor, que hoje encontraria Teria queimado esse seu retrato, quando você partiu Eu pensava que já não lembrava a nossa desventura Que estivesse curado de tudo, quanto já sofri Eu pensava que já não pensava em nosso romance Que você fosse apenas um caso dos que já vive Mas agora, revendo o seu rosto, sei que me enganei Você é o resumo de tudo, que sonhei pra mim Alucinações de amor, das recordações De alguém, velhas lembranças, que o tempo levou Mas não destruiu Se eu soubesse amor, que hoje encontraria Teria queimado esse seu retrato, quando você partiu Eu soubesse amor, que hoje encontraria Teria queimado esse seu retrato, quando você partiu